turma mais uma vez bem vindo ao sítio paraíso acabei de chegar aqui na propriedade vindo da cidade e notícias boas aqui ó borreguinha aqui acabou de nascer coisa linda a mãe ali mais uma surpresa inesperável queria poder ter gravado o parto não consegui ela ainda nem expulsou o parto ainda aqui ó ainda tem o resto de parto aqui mas impressionante dessa carneira que eu nunca tinha visto aqui na propriedade é o úlbrei dessa carneira quantidade de leite olha o tamanho do úlbrei dessa carneira aqui ó parece uma coisa desproporcional tanto ela vai estar expulsando o parto ali ó nasceu aqui em cima a gente não esperávamos que ia nascer hoje nessa madrugada nessa manhã ainda vai para a maternidade ali muitas carreira é parindo ó e essa aqui foi mais uma aqui do sítio paraíso tentar aproximar para vocês ver a quantidade chega tá pro lado de fora a coisa impressionante espero que possa amamentar bem o borreguinha aqui ó não consegui nem ver se é macho que é fêmea mas vou mostrar pra vocês ó todas as carneira prenha ali ó prenha todas próxima de parir ó aqui ó próxima de parir próxima de parir isso aqui não tá não isso aqui não tá nem olha aí ó olha o reprodutor olha o outro aqui ó ó e olha lá ó e a alimentação de qualidade manejo de qualidade dentro da nossas condições olha o úlbrei dessa carneira também aqui como tá cheia ó e em breve aí carneiros borregos top 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 nascendo aqui no sítio paraíso acompanhe se inscrevam siga curta compartilhe nosso conteúdo dúvidas as perguntas estamos aqui à disposição até a próxima